E em TZ, história absurda que eu tive lá dentro, sou muito grato a tudo que eles fizeram por mim, tenho um carinho muito grande por todos, mas chegou um momento que a gente precisa de algo para se desafiar de um ângulo diferente, vamos dizer assim. Os desafios que eu teria ficando lá são diferentes dos desafios que eu vou ter agora, estando em outro time, montando o time do zero, fazendo outras coisas desse tipo, ou se eu fosse para fora, por exemplo. Então são desafios diferentes e eu realmente senti que eu precisava desses novos desafios. Então foi uma motivação, primeiro, interna minha, desse sentido. E segundo, eu acho que a gente ficou tanto tempo junto e tudo mais, que a gente acabou seguindo diretrizes diferentes, caminhos diferentes, ideias diferentes. Então eu sinto que a NTZ, esse ano principalmente, foi para um lado de pensamento sobre o que seria um futuro para a organização, de como atuar, de como se adaptar a um novo momento. E eu olhei para outro lado e aí a gente acabou, tipo... O amor virou amizade. É, é muito mais assim, eu senti que chegou o momento. Sim, sim, sim. Já tinha uma... Você cumpriu sua missão lá dentro. É isso, eu senti que eu tinha algo para fazer lá dentro. Tanto que eu tive a oportunidade de sair antes, né? Estou ligado nessa zoeira aí. Hã? Estou ligado nessa zoeira aí. É, eu tive a oportunidade de sair antes e eu realmente entendi que não era o momento de eu sair. E foi muito positivo, inclusive, que nós ganhamos depois também. Foi bem legal. Mas agora eu realmente senti a sensação de que eu precisava sair. Então, chegou o momento. Não sei o que interromper você, espectador, mas eu devo lembrar. Eu acho que foi no podcast do Revolta ou no podcast do Guerra. Não vou lembrar ao certo. Mas a gente discutiu isso aqui no conto. O quê? A saída do Marcos da NTZ muito antes. Você não lembra? Não, minha memória é a mesma. Sabe por quê que eu lembro perfeitamente? Porque eu não lembro quem que era o convidado. Você e do chat pode me elucidar e o pessoal da produção pode me soprar quem que era o convidado que a gente falou isso. Mas eu lembro que eu tinha comentado isso. Um conto que estava rolando ainda. Que para mim, minha opinião, é que talvez a melhor coisa que pudesse acontecer para a carreira do Marcos seria ele sair da NTZ. Ah, isso eu lembro. Eu estava pensando que... Isso aí eu não lembro de quem foi, mas eu lembro que você falou isso. Mas eu lembro que você falou isso. E eu lembro que eu coloquei ele numa saia justa... Não foi contra quem? Eu lembro. Acho que foi revolta. Eu coloquei ele numa saia super justa por causa disso. Porque estava rolando o CBLOL e algum repórter, não lembro quem, acho que foi o Butcher... Foi perguntar. A gente fez a pergunta na coletiva para ele. O podcast foi comentado aqui. Ah, foi? Jesus, foi. Até hoje eu ouço todas as entrevistas do CBLOL. Porque eu acho que é nas entrevistas que, não sei se você curte, mas eu adoro. Porque eu acho que é a hora que a gente tenta ler as entrelinhas de uma forma muito mais subtil. Quando as entrevistas começam, a gente ainda está na parte de encerramento. Ah, é? Não, mas quando eu estava no CBLOL, eu não conseguia durante. Mas era um dos meus rituais. O meu dia acabava nas entrevistas. Eu tinha que ouvir tudo. Quando eu ouvia tudo, eu falava, ok, eu entendi o que aconteceu. Porque eu ligava o que eu via no dia a dia com o que eu ouvia. E fizeram essa pergunta para ele. E aí eu falei, putz, deixei ele não. Não era essa a minha intenção. Então, a gente foi mandinar aqui. É, interesse nas pessoas. Então, eu também tinha muito interesse em ouvir também. Sempre tive e escuto até hoje. Mas acho que eu só, sei lá, eu realmente senti que chegou o momento. A gente já estava se adaptando de maneiras diferentes, vamos dizer assim. Eu já virei um profissional diferente esse ano, como vocês até comentaram e tudo. Ou seja, eu criei necessidades diferentes. Eu criei outros desafios na minha vida, na minha carreira. Que nesse momento a NTZ não tinha esse perfil, esse match. Esse match, exatamente. Então, todo esse match que a gente deu durante todo esse tempo, ele acabou se desfazendo agora no final. Mas, de novo, não saí porque é uma péssima organização, não saí porque brigamos, não saí. Não foi nada disso. A gente se gosta muito ainda, tem muito respeito um pelo outro. Falei com o pessoal da diretoria quando eu saí. Cara, portas abertas para a gente sempre conversar, trocar ideia, futuro. Cara, animal. Então, eu realmente não tenho palavras ruins com o clube. Foi um clube no qual eu criei a minha história. Estou aqui por conta dessa história toda. Mas, foi isso. Acho que é um fechamento mesmo, assim. Decisão sua, então. É. Partiu 100% de você. Você chegou neles e falou, galera, não dá. Partiu porque eles sempre tiveram um carinho muito grande, respeito muito grande pelo meu trabalho. E eu imagino... Eu vou até ser... Assim, eu não sei, tá? Porque eu acabei nem dando uma chance grande para eles nesse sentido. De tipo assim, pô, vai rolar, não vai rolar. Porque eu estava tão decidido já, que eu até comentei com o pessoal da NTZ na época que eu fui conversar com eles. Eu falei, olha, eu estou decidido. E nós somos pessoas, amigos, somos profissionais. Eu não vou ser injusto. Eu não vou ser injusto. Eu não quero perguntar qual é o salário que vocês vão me pagar, qual é a proposta que vocês têm aí. Vamos fazer um leilãozão aqui e tal. Nada disso. Cara, eu decidi, infelizmente. É isso. Muito obrigado. E eles não tiveram, assim, nenhuma pedra no sapato, sabe? É tipo assim, cara, muito obrigado também. Beleza, a gente respeita. Não gostamos, mas a gente respeita. E tipo assim, foi uma relação bonita do início ao fim. Saiu pela porta da frente de cabeça ergueira. Exatamente. E é curioso porque... Eu comecei o programa falando isso, mas... O Maestro, ele está numa posição peculiar. Entrou numa posição peculiar nesse momento, quando ele ficou disponível para negociações, por três razões. Número um. O cenário de Coates, em geral, ele passa por um momento de seca, né? Carencia. Tem várias razões. Tem várias razões. Número dois. Você praticamente só trabalhou com LOL na INTZ. Então, tem ali não só um método envolvido, mas também muito conhecimento. Mas também não tem essa coisa de rotatividade tão grande com os outros treinadores. Porque, sei lá, tem coach que muda de time todo o split. E isso acaba pegando, entre aspas, mal também. Tipo, a pessoa que for apostar em você, acredito eu, vai visar também num trabalho a longo alcance, a longo prazo. Que é o seu perfil, né? Exato. E por último, a última condição curiosa disso, é que a valorização do Maestro, pelo menos o que eu imagino, pelo que a gente está entendendo nesse assunto, vou deixar para você adentrar nessas searas. Mas é muito curioso, porque eu pego muita informação de bastidor, e obviamente, se você está assistindo e não entendeu, mas o Maestro é extremamente valorizado hoje em dia. Bastante. Pelos times. E é curioso, porque ele acaba a vir de um ano não tão bom. E mesmo assim, a valorização foi muito alta. Então, todas essas nuances, eu acho que fizeram um mix muito interessante na escolha dele. Eu acho que não foi só ele saiu da INTZ e teve que ir para outro time. Tinha toda uma condição bem peculiar envolvida. Um mix de ano ruim, mas ao mesmo tempo longo prazo, mas ao mesmo tempo disputa dos times, por cerca de coach. Mudança dele, individual. A cabeça do Maestro deve ter ficado uma loucura. É, não estava rolando isso. Quando você saiu da INTZ, você saiu sem time. Você saiu voo disponível para o mercado. Zero. Até conversei com a minha irmã, que estava já acompanhando a minha carreira de junto. Ela me ajudou absurdos agora também com os times. Falando assim, olha, é o preço. Eu poderia ficar até o final do ano, poderia enrolar aqui, enrolar ali, não sei o que tem. Recebendo meu salário em casa, não sei o que tem. Falei, olha, eu não faço questão de receber salário agora. Não faço realmente. Eu me preparei, eu guardei um dinheirinho aqui para eu ficar sobrevivendo e tal. Pelo menos esses meses está ok. Assim, vamos segurar, mas está ok. E eu quero ter calma. Eu quero ter calma. Eu quero olhar os projetos. Eu quero algo para os meus próximos anos. É isso. Eu quero ser uma pessoa diferente. Eu quero um fit com a minha nova pessoa. Um fit completo. Eu não quero um fit de dinheiro, de jogador X, jogador Y, organização X ou Y. Então, foi isso que eu busquei esse fit agora. Com calma, olhando o projeto, olhando a organização, visitando, falando. Tive a oportunidade, cara, foi muito legal. Tive a oportunidade de conversar com muitos times brasileiros, alguns estrangeiros. É isso que eu queria perguntar. As propostas que vieram foram muitas. Assim, eu não ia falar, mas que a gente, antes de começar o programa, a gente conversou um pouquinho. Você falou do time de estrangeiros. Então, que bom que é o time de estrangeiros. Então, como foi esse pacote de ofertas? E o que te levou a escolher a FURIA? Tá. Assim, externo, o contato externo é sempre um contato mais delicado, vamos dizer assim. Foi muito mais porque eu tenho pessoas conhecidas lá fora e elas gostam da ideia de eu sair do país, de estar lá e etc, representando. Respeitam o meu trabalho. Porém, não existe um conhecimento interno lá fora do que a gente faz aqui ainda. Principalmente staff, né? Então, é muito mais difícil de ter esse relacionamento. O que eu senti das comunicações com os times lá fora é que eu acho que teria espaço para que alguns staffs vão para lá, como tem o Yautz lá, como tem o Turtle lá, né? Mas eles ainda têm muito receio. Eu sinto isso, que ainda tem muito receio. É muito tipo, não sei, será? Será que não é melhor trazer um import da Coreia, um import da Europa? O importe europeu está muito comum lá, né? Só agora que eles abriram mais portas para o pessoal da Austrália, Turquia e minor regions. Então, está começando esse movimento. Então, eu senti que o fit não ia ser completo lá também, sabe? Eu senti que, tipo, talvez eu tivesse um aprendizado grande lá, e eu acho que eu teria. Talvez eu trouxesse uma bagagem melhor, muito boa, muito bacana. Mas eu acho que dá para fazer isso aqui também, sabe? Esse contato internacional partiu de você ou partiu deles? A maioria, assim, quando eu fiquei livre, vamos dizer assim, quando eu fiquei free agent, muitas pessoas vieram falar comigo. Então, por exemplo, não vou citar nomes exatamente, mas teve uma pessoa, por exemplo, dentro de um clube lá fora, que veio me indicar, ah, eu queria que você, que tal se você fosse indicado para esse time aqui de fora, entendeu? Aí eu não ia negar, eu ia falar, não, claro, vamos ver se a gente conversa e tal. E outros times que eu já tinha um pouco mais de contato, eu fui falar, olha, o que vocês acham dessa ideia? Agora eu estou livre, eu gostaria de ouvir a possibilidade e tal. Como eu senti que, de novo, não teria o fit 100%, e seria um negócio muito difícil para mim como carreira, a maioria dos times está preocupado com Worlds agora, ou com a Academy deles do Proving Grounds, então só tomaria essa decisão bem lá para frente, bem depois, sendo que tinha vários projetos nacionais que poderiam fazer sentido para mim. E querendo ou não, de certa forma, para o meu objetivo, o meu primeiro objetivo é continuar sendo uma grande referência, o treinador construir um plano de longo prazo, esse é o primeiro plano, e o segundo plano para os meus próximos, sei lá, 5 anos, é fomentar o nosso cenário. Então, de certa forma, eu consigo fazer isso de uma maneira muito mais potencializada, estando aqui e atuando aqui. Sim. Então, tem grandes planos aí, eu tenho grandes planos para fomentar, para pavimentar para novas pessoas, eu estou montando uma mentoria que eu quero fazer com as pessoas, não é um curso de ensinamentos ou algo assim, é uma coisa de passar experiência de vida, experiência de profissionalismo, contar muito mais a fundo o que eu conto aqui para vocês, para eles, passar um pouco dessas questões de como prender a atenção das pessoas, de como tratar as pessoas, como se profissionalizar nesse sentido, experiências que ninguém tem, que ninguém passa, vamos dizer assim, que eu gostaria de começar a passar para as pessoas. E como o próprio Diogo disse, tem uma escassez enorme, não é só de treinadores atuando, mas de treinadores influenciando, de treinadores falando. Acho que, se não me engano, foi o Yoda que esteve por aqui e falou sobre isso, de tipo, ah, vai ter isso em breve, mas os caras estão atuando então. Então, eu me identifico nesse sentido, de tipo assim, por que eu não começo com isso? Por que eu não sou uma das primeiras pessoas a começar esse movimento, a trazer as pessoas, a pavimentar o cenário, a fomentar, a crescer, trazer ideias como o in-house, por exemplo, que o pessoal saiu de um terceiro e agora a Riot abraçou. Por que talvez eu não possa ter ideias para a Riot abraçar também, entendeu? Então, tudo isso daria um fit mais nacional com o negócio.